O imperador teve muito menos poder do que qualquer outra pessoa após a república. Olha a loucura, né? Aí metem pra ti e dizem, não, mas o poder moderador era poder demais. Não, não era. Não era poder demais, era um não poder. Ou seja, porque nós só tivemos poder moderador durante esse período monarquia constitucional, né? Porque era executivo, judiciário, legislativo e moderador, que era a palavra final. E hoje é do supremo, teoricamente, não deveria ser, mas é do supremo e pode mudar, certo? Ela era do imperador, mas o imperador não tinha poder pra prestar lei, não tinha poder pra mudar a lei, só poderia vetar ou promulgar a lei, era a única coisa que ele poderia fazer. Então você tinha essa característica. Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Visível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 7 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Rodrigo Saraiva Marinho para tratarmos sobre o seu mais novo livro, A História do Brasil por Suas Constituições. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer. Em 1891, a família Neugbauer trouxe da Europa a receita do verdadeiro chocolate. Em homenagem a essa origem, foi criada a linha 1891, o chocolate Neugbauer em uma combinação perfeita de sabores marcantes. Para resgatar a história do que a Neugbauer sabe fazer de melhor, o chocolate, foi criada essa experiência ainda mais sofisticada e marcante, o Neugbauer 1891. Agora também nas versões Supremo ao Leite e Supremo e Branco. Vamos ao episódio! Bom, pessoal, bem-vindo ao Espaço Talks. Nós vamos entrevistar agora o Rodrigo Saraiva Marinho, autor do livro A História do Brasil pelas suas Constituições, da venda ali na banca da LVM. Logo mais a manter a sessão de autógrafos ali na entrada do fórum. Vou ler um breve currículo aqui do Rodrigo. O Rodrigo Saraiva Marinho é advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e empresário e é sócio da LVM Editora. Está aqui comigo o Júlio, Tapa da Mão Invisível. Prazer estar com vocês aqui. Rodrigo, conta pra nós um pouquinho, então, o que é o livro, obviamente, pelas Constituições do Brasil. O título já entrega. Já entrega, mas... Qual que é a análise que tu faz das Constituições? O que cada Constituição falou um pouco? Quais são os benefícios que trouxeram, as vantagens pra liberdade ou alguns em períodos mais totalitários também? Como é que foi essa visão, essa construção do livro? Eu, primeiro, o prazer estar aqui pra notar no Tapa da Mão Invisível sempre é legal demais aqui no Espaço Talks com amigos tão queridos, né, Júlio, Paulo Fuxo, Richard, aqui também já de longos anos do Instituto de Estudos Empresariais. Estar no Fórum da Liberdade é sempre espetacular. Sempre volto aqui. Eu venho aqui desde 2012 e só melhora. Eu tenho momentos mágicos aqui nesse local. Então, é bom demais voltar para Porto Alegre, para a terra que eu me sinto tão bem, tão bem acolhido. Eu sempre brinco que, depois do Ceará, o lugar que eu mais gosto de vir é o Rio Grande do Sul, porque os gaúchos têm uma característica muito positiva, né? Quando eles gostam, eles gostam muito, porque eles não gostam e nem falam com você. Então, é fácil de saber quem é seu amigo e quem é o gaúcho. O gaúcho é binário, né? Quem é fácil, quem não é. Então, isso é muito interessante na lógica gaúcha. Nesse livro, é interessante a gente começar por Alain Peinfet, né? Que ele vai falar sobre sociedade de confiança, antes de falar especificamente das Constituições. As sociedades de confiança são aquelas em que você acredita que contratos serão cumpridos. Esse é o grande resumo disso. Ou seja, se eu tenho previsibilidade, clareza, eu vou ter uma sociedade mais rica e mais próspa. As sociedades de confiança tendem a ser mais ricas e mais próspa das sociedades que se desconfiam. No Brasil, a gente acha a qualquer momento que contratos serão descumpridos. A gente acha que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que alguém vai sempre passar a perna na gente. A gente tem sempre essa impressão. Mas se você pensar na série de contratos que você fez hoje, né? Eu saí de três horas da manhã de Fortaleza hoje, para chegar aqui às dez e vinte. Cheguei dez e dez, dez minutos antecipados, o contrato cumprido. Peguei o Uber para vir para cá, o contrato chegou, tudo certinho, o contrato cumprido. Combinei o Uber para baixamento, porque tu pagou? Paguei minha parte, exato, a minha prestação contou a prestação. Cumpri a entrevista que eu ia dar para jornalistas às duas da tarde. Estou cumprindo o contrato que eu fiz com o Espaço Talks, eu estaria aqui às três da tarde. E vocês estão vendo que a maioria dos nossos contratos, então, eles são cumpridos, certo? Só que a sensação de insegurança jurídica, ela tem uma causa. E no Brasil, essa causa é exatamente o caos constitucional que nós tivemos. A história do Brasil é muito interessante, em especial a história do Império Brasileiro, que é uma história que a gente deixa de lado. Eu dedico parte desse livro a essa história do Império, e cada vez que eu estudo, estudei muito para esse livro, e cada vez que eu estudo, eu me encanto ainda mais com as ideias e com o momento que o Império viveu. Nós tivemos oito constituições, ou sete constituições, se você não contar a emenda constitucional 69, e essas constituições foram do melhor para o pior. Nós temos a Constituição de 1824, que é uma constituição monarquista, monarquia constitucional, que poderia estar em vigor até hoje, era uma constituição muito bem feita, muito bem elaborada, com influência e com a, vamos dizer assim, comando do gigante, que foi o Dom Pedro I, uma constituição que ficou em vigor por mais tempo no Brasil, quase 70 anos em vigor no Brasil, mais de 70 anos em vigor no Brasil, depois tivemos a Constituição de 1891, que foi a Constituição do golpe, golpe de 1889, foi golpe da República, sendo muito claro, foi um golpe absurdo, equivocado, totalmente desregulado, e com muito azar nosso, a gente teve o azar que o Dom Pedro era para ter morrido dois anos antes, se ele tivesse morrido na Europa, Isabel, gigantesca mulher, teria assumido, e a gente teria tido, talvez um pouco mais de tranquilidade, ou pelo menos mais, mais segurança jurídica, por mais tempo, lembrando que no Império nunca houve, em nenhum momento estado de sítio, nunca houve golpe de Estado, nunca houve esse momento, só da regência, que foi um período republicano, que a gente teve esses problemas. Em 1891, nova Constituição, outro golpe, com Floriano Peixoto, que era para ter tido nova eleição, não tese, tirou o Rui Barbosa de ter sido eleito naquele momento, depois, em 1930, o golpe no Gaúcho, esse Canária, desculpa, o Canária, talvez os maiores Canárias que esse país já teve, como presidente, chama Getúlio Vargas, um assassino, um sacripanta, um canalha, que é o nome que se dá a Getúlio Vargas, cada vez que eu estudo a história de Getúlio Vargas, mais canalha, eu comprovo que ele era, talvez o que o Rio Grande do Sul se portou de pior na história do Rio Grande do Sul tenha sido esse senhor, foi o senhor que bombardeou o Estado do Ceará, para quem não sabe, o Estado do Ceará foi, pelo primeiro teste da nossa Força Aérea Brasileira, foi bombardear o Estado do Ceará, ninguém sabe dessa história, bombardear o próprio país, mas não foi um teste, foi um teste, para ele foi um teste militar, para as pessoas que morreram, foi um ato de guerra, digamos assim, mas foi guerra civil, do próprio Estado matando os seus compatriotas, do interior do Ceará, foi parecido com Canudos, era um movimento parecido com Canudos, a Força Aérea foi lá, bombardeou no governo do Getúlio Vargas, que ficou em espectro ditatorial de 30 a 34, de 34 a 37, aí teve uma guerra civil, morreu muita gente, o Brasil tem uma história que muita gente, ah, o Brasil não teve sangue, teve muito, o Brasil foi um país que teve muitas guerras, teve muito sangue, teve guerra para a independência, teve momentos de guerra muito importantes, os gaúchos combateram muito fortemente, a bacia cisplatina, conseguiram proteger as fronteiras brasileiras por muito tempo, e protegeram por muito tempo, e essa é uma realidade de guerra muito desse Estado, e durante vários períodos tivemos guerras, inclusive gente, gente como os meus, nós cearenses lá em 33, que houveram esse bombardeio, 34 a 37, situação de normalidade, o parlamento voltou a funcionar, 37 a 45, de novo, o parlamento fechado, tudo sendo governado por decretos, aí tiraram ele, Getúlio Vargas, convidaram a sair, em 46, nova Constituição, nova Constituição, aí já estamos aqui ó, 1824, 1891, 34, 37, 4 Constituições, 46, 5 Constituições, pouco mais de 100 anos, 5 Constituições, a loucura que é você pensar em 5 Constituições em tão pouco tempo, os americanos tem a dele desde 1788, certo, só para dar uma noção disso, depois disso, outro golpe, né, que é 64, né, em 64 teve golpe, nova Constituição, 67, aí um golpe dentro do golpe, Constituição de 1969, 7ª Constituição, né, ou 6ª mais o golpe, mas na época histórica, você vai ter várias reportagens dizendo que 69 foi nova Constituição, e em 1988, você vai ter essa porcaria de Constituição que nós temos, que é muito elogiada, fantástica, Constituição cidadão, mas eu fico com Roberto Campos, né, que é a Constituição, que o Ulisses falava que era a Constituição dos pobres, e o Roberto Campos dizia, não, não, é a Constituição contra os pobres, certo, porque ela destruiu a nossa moeda, destruiu a nossa economia, determinou do pinico a bomba atômica dentro dessa Constituição, a Constituição trata de tudo de maneira errada, tecnicamente errada, de forma política, mas que nós tivemos um azar muito grande, aqui só para dar esse panorama geral inicial, nós tivemos um azar muito grande dessa Constituição, ela surgir antes da queda do Muro de Berlim, e não depois, porque as ideias socialistas pareciam ainda ser razoáveis até 1988, em 1989 ficou óbvio que aquilo ali era um caos, foi um azar muito grande do Brasil, eu só para fechar o paralelo de uma monarquia que eu respeito muito, e quanto mais eu estudo a monarquia brasileira, eu respeito ainda mais que a monarquia inglesa, os ingleses têm muita sorte, o Churchill dizia, nós quando precisamos do rei certo, da rainha certa, ele apareceu, você pensar hoje com o Charles, se fosse há 30 anos, atrás, seria desgraça para a Inglaterra, dele com seus 70, quase 80 anos, não é tão mal, até isso eles têm sorte, e a gente tem muitos azares, que nós tivemos sorte com Dona Leopoldina, uma sorte imensa, com Isabel, até o exército, tão elogiado, tão fantástico, mas que na realidade é um dos maiores aspectos revolucionários do país, é quem fez Dom Pedro I ter que sair do país, é quem deu o golpe do Dom Pedro II, é quem causou o golpe em 1891, é quem causou o golpe em 1930, é quem causou em 1964, ou seja, sempre deu errado, aí agora a solução mágica era chamar o exército de novo para fazer as coisas darem certo, meu filho deu errado sempre, Einstein dizia, só um louco acredita que fazer a mesma coisa dará um resultado diferente, sempre deu errado, por que vocês acham que agora vai dar certo? Excelente, no decorrer da história que tu vai colocando no teu livro, tu decorres sobre as oito constituições, né, sendo a primeira única da época da monarquia e todas as outras da época republicana, na capa tu já mostra o lado que tu te inclina, porque está o brasão do império aqui, mas é lindo, né pessoal, pelo amor de Deus, olha que brasão bonito, né, é um espetáculo isso aqui, olha como é feio isso aqui, ah o outro está atrás, tá feio, pelo que está escondido, tá bom, essa tua predileção pela, pela de oitocentos e vinte e quatro, o que que ela tinha de tão especial pra tu achar ela melhor que as demais e o que que as outras deixaram de ter, sei lá, o qual é, por que que ela é tão boa? A gente às vezes tem que entender quando é que o, por que que o liberalismo surge, né, ele surge em contraponto a outra ideia, né, essa ideia política, ela surge em contraponto a outra ideia. Qual era a ideia que eu tinha antes politicamente dessa ideia liberal? Era a ideia absolutista. Pra quem não lembra, a ideia absolutista era a centralização do poder em geral em nome do executivo. Essa ideia é velha pra caramba, tá, não tem nada de novo em fascismo, nazismo, comunismo, não. Essa ideia é velha pra cacete, de você ter uma centralização dentro de um chefe de estado que controla como chefe de governo que executa isso, sempre foi assim. A novidade histórica era você ter esse chefe de estado ou chefe de governo limitado por uma constituição. Era essa a novidade. E as ideias de liberdade, as ideias liberais surgiram em contraponto às ideias socialistas. Ela surgiu em contraponto a isso. Então, quando você tem o momento, o momentum do século XIX, em especial com Dom Pedro I, que, diferente do pai dele que era um absolutista, diferente do irmão dele, Miguel, que era um absolutista, ele era um constitucionalista, ele era um liberal. Ele acreditava fortemente em que o poder dele tinha que ser limitado. Pra mim, Jorge Washington, olha aqui o paralelo que eu tô fazendo. Jorge Washington está para os Estados Unidos como Dom Pedro I está para o Brasil. Dom Pedro I poderia ser um ditador. ele poderia ter dominado tudo, assim como Jorge Washington poderia. Ambos poderiam ter feito isso. Hoje é o meu pai fundador favorito americano, exatamente por essa decisão. E Dom Pedro I, ele não só, ele abriu mão de poder desde a Constituição de 24, ele abriu mão de poder para o filho aqui no Brasil, abriu mão de poder para a filha em Portugal, abriu mão de poder de ser rei da Espanha, abriu mão de poder de ser rei da Grécia. Então, ele teve essas oportunidades. Dom Pedro I só viveu 36 anos. A história desse cara é sensacional. Só o tanto de filho que ele fez já é sensacional, que é um negócio absurdo. Mas essa é a anedota. Mas tudo que ele fez além disso, foi um guerreiro, foi um cara que escreveu duas Constituições, participou da estruturação de poder, criou o país, criou a estrutura do país. E essa pegada com Dom Pedro, ele permite que isso aconteça. Então, quando ele escreve essa Constituição, ele se autolimita em contraponto ao absolutismo. Vários historiadores dizem que a guerra de Portugal, a guerra de Lisboa, a guerra do Porto, a nunca vencida, certo? E que Dom Pedro IV para Portugal ganha essa batalha e ganha a guerra, por sua vez, ele vai ser o momento em que é a última pá de cal no absolutismo. Ali acaba o absolutismo. Ali acaba essa ideia de que você vai ter centralização de poder até o século XX, que volta com o nazismo, comunismo, fascismo, que são nomes bonitos para essa mesma coisa que não deixa de ser absolutismo. e essa pegada e essa novidade histórica com Dom Pedro I permite que essa Constituição venha e ele escreve a Constituição para Portugal também, só para deixar claro, que é muito semelhante à nossa e ela tinha esse viés de ter direitos individuais, de ter a limitação do poder do Estado, de ter uma coisa de sucessão belíssima que a monarquia dá, porque a monarquia é um símbolo. Para quem acompanha The Crawl, está vendo a seriada da monarquia inglesa com a Elizabeth, você vê que é o símbolo da coroa, não é o país que tem a monarquia, principalmente quando é império, é a coroa, porque até tem o Resulte, no Paulo Resulte, que tem a biografia do Dom Pedro I, ele vai fazer uma distinção sobre a monarquia e reinado, porque ele vai dizer que a monarquia tem por característica a dinastia ser escolhida e o império não tem essa escolha, é tipo a obrigação do proprietário, porque mesmo na Constituição, permitia que a dinastia fosse modificada. A Constituição de 1824 não tinha quórum qualificado para a mudança dela, e ela só teve uma emenda, só uma emenda, certo? E uma emenda é muito simples, enquanto a nossa, que tem um quórum qualificadíssimo, duas sessões, dois, duas sessões, intertício entre uma e outra, toda a sequência, já foi emendada 110 vezes. E o Rodrigo Maia se gabava na legislatura passada, dizendo que em 15 minutos ele muda a Constituição. Olha a piada, e essa Constituição que era muito fácil mudar, e ela poderia estar em vigor até hoje, muito tranquilamente, ela não está. É uma pena para o Brasil ter essa insegurança jurídica, principalmente tudo que foi feito para destruir algo tão belo, tão interessante para o país, tão rico culturalmente para o país, que foi o nosso império, certo? Que aí é bem assim, é bem aquele do inca e dos incapazes, né? É mais ou menos essa realidade que nós temos. É alguém que construiu esse brasão belíssimo para o brasão ridículo da República a ponta a gente ser ensinado que a nossa bandeira é verde porque são as matas, o amarelo é porque é o ouro. E não é nada disso, né? O verde é por causa dos Bragança e o amarelo é por causa do Habsburgo, certo? É por causa disso, certo? E a gente é, mentem para a gente, mentem, como mentiram vários momentos para a gente, que Dom Pedro era o irresponsável, certo? Ou que o Dom Pedro II era o cara, o Dom Pedro II eles não conseguem mentir, né? Que o cara é tão fora da curva que não conseguem mentir dele. E mentem também dizendo que a Dilma foi a primeira chefe de Estado do Brasil. Esquecendo de Dona Leopoldina, esquecendo de Isabel, que foram o chefe de Estado. Quem assinou a abolição dos escravos foi Isabel. Quem assinou a carta para a independência acontecer foi Leopoldina. Mulheres brilhantes que aconteceram. Então essa Constituição, ela constrói tudo isso, toda essa possibilidade e permite já liberdade religiosa, permite já votos femininos, já acontece no Império. Você tem tudo que foi construído só depois da República e aconteceu no Império e aconteceu porque nós tínhamos uma pré-visibilidade, havia uma sociedade de confiança, havia uma possibilidade clara de eu começar a produzir, investir. Nós tivemos grandes empreendedores como Visconde Mauá, gaúcho, gigante, talvez uma das melhores exportações do Rio Grande do Sul, lá, coincidentemente do mesmo lugar do Getúlio Vargas, de São Boja. Olha a coincidência, né? Então assim, você vai ter essa característica para essa Constituição que as outras perderam. Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o Tapa há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do Tapa. São 4 meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. Então, Rodrigo, perfeito. Tu falou ali que a gente poderia ter aquela Constituição de Dom Pedro até hoje, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho o pessoal por que a gente não tem ela? O que foi os fatos que... Por que a gente teve sete Constituições depois disso tudo? Por que a gente não conseguiu manter? Óbvio que teve golpe republicano lá, né? Esse aí, eu acho que é o único golpe que a gente... Que a gente teve realmente, assim, no Brasil, mas por que que... Por que que se mudou tanto a Constituição? E o que que essas outras Constituições também não conseguiram se manter e foi se mudando de tanto e tanto teu? A graça do livro é essa, né? Porque é um livro de história, né? Eu só dou a pegada dizendo que a Constituição mudou porque a história mudou. E não era pra ser tanto assim, não era pra ser dessa forma. A história do Brasil, eu estou contando fatos e histórias, isso aqui, coincidentemente, a gente mudou a Constituição, como parece um livro qualquer, né? Ah, vamos mudar essa bobagem aqui que está aqui, não é importante. Essa ideia, essa ideia da história do Brasil pelas Constituições, ela vai trazendo a seguinte sequência. Em 1891, 89, a gente teve o golpe da República. Foi uma quartelada, tá, pessoal? Só pra entender. Não houve um movimento popular, não havia um movimento de massa, não havia nada disso. Havia um cara chamado Marachal Deodoro, frustrado, porque aqui um gaúcho, gaúcho de novo, os gaúchos participam de tudo, né? Um gaúcho, supostamente, tinha pegado a namorada dele, que ele tinha ciúme disso, né? Não vou entrar com detalhes da história, mas a anedota é essa, certo? E é fato. E achava-se que esse cara seria o novo primeiro-ministro, e Marachal Deodoro ficou muito enciumado, e mesmo muito mal, já estava doente, depois participou da quartelada de um cara chamado Benjamim Constant, que era o professor da Escola Superior de Guerra naquele momento. Ou seja, as ideias positivistas que nasceram no Rio Grande do Sul, pra variar, estão vendo, né? Estava voltando, é voltando pro Rio Grande do Sul, né? Com dois caras chamados Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que influenciou depois um canária chamado Getúlio Vargas. Esses dois influenciaram Benjamim Constant, que passou a ter essa ideia positivista, que é a ideia lá de estampada da nossa bandeira de ordem e progresso. Porque para os positivistas é primeiro a ordem, depois o progresso. Essa é a pegada do Augusto Conte que chegou até uma igreja, pra vocês terem a noção, que era a igreja positivista. E aqui nós tivemos o primeiro golpe, que foi uma quartelada, que poderia, assim, Dom Pedro I, Dom Pedro II, já estava velho, já não passou o poder, acabou se, né? Ficando velho, ranzinza, se consolidando o poder, quase doente, diabético. Ele quase morreu dois anos antes e uma pena para o Brasil que ele não tenha morrido naquele momento histórico, porque ia gerar uma massa a favor da Isabel, ia gerar um momento muito positivo para o Império, que era muito popular naquele momento, né? Porque Isabel tinha feito a abolição, isso era muito popular no Brasil e no mundo, certo? Estava cada vez mais popular. Lembrando que a abolição foi uma sequência de atos até chegar na Lei Áurea para isso, então foi tudo isso acontecendo, então nós tivemos o primeiro golpe. E o primeiro golpe feito por muitos, aqui para nós, os republicanos dizem que era contrário à abolição, era a favor da abolição dos escravos, mas que em grande parte de quem fez o golpe era exatamente quem era contra, porque queria voltar ao status quo antes e deu esse primeiro golpe. Nesse Brasil, a república é permeada de golpes, tá pessoal? Não só no Brasil, a única república que nunca teve o golpe de Estado, o único país presidencialista que não teve golpe de Estado foram os Estados Unidos. Todos os outros países que têm regimes presidencialistas tiveram golpe de Estado e mesmo os Estados Unidos tiveram quatro presidentes assassinados, certo? Mesmo os Estados Unidos, não teve golpe, mas mataram o povo. Então assim, para entender essa sequência. Então você teve esse primeiro golpe, golpe dentro do golpe. Aí você vai ter outro, aí o momento histórico foi esse momento do exército, querendo mais poder, vindo de uma situação da Guerra do Paraguai, querendo uma participação maior, querendo ter uma força política maior, deu esse golpe. Em 30, depois da mentirosa República do Café com Leite, que não era bem assim, havia um interesse gaúcho muito forte em chegar no poder, porque eles estavam afastados do poder há bastante tempo e eles queriam chegar no poder novamente. E o Getúlio, que não era essa figura tão importante naquele momento histórico, quem conta isso de uma forma brilhante, é o Érico Veríssimo, que é um autor que eu adoro. O meu nome, meu nome Rodrigo, é por causa do Capitão Rodrigo, então assim, na minha vida, os gaúchos têm participação lá do certo, Capitão Rodrigo, da Ana Terra e tudo, é por causa do Capitão, apesar de eu me identificar muito mais com o médico lá da frente, que é aquele que acompanha no trem, que tem a participação por isso, eu identifico mais com ele, depois eu li toda a obra do Érico Veríssimo, que é muito melhor do que o pai, do que o filho do Luiz Fernando, muito melhor. E aí você vai ter uma característica de 30, que era essa participação de fora, com a oportunidade de apitar as pessoas, de João Pessoa, toda a pegada de lá, que o aproveitaram, como estão aproveitando esse fato político agora, que houve esse massacre em Blumenau, estão aproveitando esse fato para criar uma legislação que vai censurar. é parecido com o que está acontecendo naquele momento, a história se repete, e para você entender que a história se repete, você tem que saber a nossa própria história, e é o que pouca gente sabe. Então em 30 teve esse momento de golpe, um momento de promoção social, se achava que seria feita uma nova Constituição, porque aquela era a época da Armada, era um golpe militar, foi o primeiro golpe militar que a gente teve, foi a primeira ditadura militar que a gente teve, se esperava isso em 30. Só que Getúlio foi lá e começou a governar para o decreto. Governou para o decreto dois anos, aí guerra civil, os paulistas foram para a guerra, morreu muita gente, quase 40 mil brasileiros morreram naquela guerra, quase ninguém sabe disso, quase 40 mil brasileiros morreram nessa guerra. Na fronteira, se você viu aquele seriado JK, você vai ver o começo do seriado, vai estar colocando lá a guerra dos mineiros com os paulistas, principalmente na fronteira, mas os gaúchos também entraram na guerra, você tem um momento até chegar a um acordo com os paulistas para fazer a Constituição, porque chegou no limite. E em 34, foi feita a Constituição, que a Constituição tinha, para quem não sabe, a nossa Constituição tinha Educação Eugênica. E a educação, tem lá para mim, pode procurar, depois procura, só pode ser eu dizendo. Entra a Constituição em 34 e busca lá Educação Eugênica, vai estar lá na Constituição, na nossa Constituição de 1934, num país absolutamente miscigenado, tem lá Educação Eugênica, e é isso mesmo, Educação Eugênica que é o que vocês estão pensando. É exatamente o que vocês estão pensando. É a Educação Eugênica, está lá em 34. Quando vai a 30, aí é criada a Justiça do Trabalho, que é muito inspirada em três péssimas Constituições, que lá no passado eu já palestrei sobre elas aqui no Rio Grande do Sul, que é a Constituição de 17, 18 e 19. É a Constituição Mexicana, a Constituição da União Soviética, que é a Constituição de Weimar, que para quem é do direito, é a Constituição mais elogiada pelos professores de esquerda e direito constitucional, que é a expiação, que é a melhor, a melhor que você tem, a Constituição do direito nessa pegada. E que, na realidade, é a Constituição que Hitler usou até o fim do seu governo, para entender a dimensão dessa porcaria de Constituição. E aí, em 46, você acaba a Segunda Guerra e muda o conceito político, muda o momento político. É o momento de maior abertura, é o momento que vai ser mais municipalista, é a Constituição até mais interessante. Roberto Camus até defendia que devia se voltar a essa Constituição em vez de criar a de 88, que era democrática. Então, teria uma pegada muito interessante nisso. A de 64 é outro golpe, né? Aqui, marxistas e, vamos lá, direita e esquerda correndo para ver quem é que tomava o poder, né? Aqui não tinha democracia, não. Quem queria democracia aqui, não? Era um lado que queria golpe, era um lado que queria outro golpe. Mais ou menos parecido com o que a gente viu agora. A turma queria golpe. Está errado, porque sempre deu errado. Sempre deu errado. Então, em 64 foi um golpe. Melhorou a condição do país, melhorou nada. Melhorou nada. Toda a política da Dilma de campeões nacionais não é dela, é do Geisel. Só para você entender, aí é do Geisel, é do regime militar. O Estado cresceu absurdamente durante o regime militar, muito fortemente. Ou seja, tudo o contrário é o que a gente defende. Houve cerceamento da liberdade de expressão violenta. Está errado. Deu errado sempre. Para mim é muito difícil entender alguém defendendo o exército revolucionário sendo alguém que vai resolver os problemas. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Quem conhece um pouquinho a história do Brasil vai ter muita dificuldade de entender isso. E quando você vai estar em 88, aí é o momento que volta todo mundo, que tinha sido exilado, que tinha ido para fora, e volta para isso. E faz uma Constituição que é um caos. É uma Constituição que fala de tudo, resolve tudo, se mete em tudo, cria tudo e prejudica fortemente o nosso país, que é uma Constituição basicamente inflacionária. Rodrigo, aqui, lendo aqui a contracapa do livro, aqui tu diz, pensando em média, na média de vida de brasileiros que é de 76 anos, uma pessoa passaria ao menos por três Constituições brasileiras. Eu nasci em 92, então eu estou só numa Constituição. Quero saber quando é que nós vamos mudar a atual que a gente tem. se tu acha que se mudar, seria mudar para melhor e seria mudar para pior atualmente também. E só para engatado também nessa mesma pergunta, se a tua proposta é mudar, qual é a proposta de como se faz esse processo? Quem escreveu no meu livro também a apresentação foi o Luiz Felipe de Olinhas e Bragança, que tem uma Constituição chamada Libertadora. Eu fiz uma live com ele, eu critiquei a Constituição, eu disse, ela é muito boa. Mas ele disse, ah, mas essa Constituição só dá certo se todo mundo concordar com ela ao mesmo tempo. Eu disse, cara, Luiz, não existe na política. Não existe na política todo mundo concordar ao mesmo tempo agora. Você vai ter que ir para o debate. Você vai ter que ir para o debate. Não é algo simples, né? Para alguém concordar todo mundo tem que ser um ditador. E é o que eu não quero. É o que eu acho errado. Tá? Então essa é a premissa que ele tem lá e é uma Constituição muito longa. Mas é muito boa a Constituição. Ela é muito melhor, muito melhor do que a que nós temos. A Constituição que você nasceu, ela já não é a de hoje, tá? Ela foi emendada 110 vezes e correndo e contando, certo? 110 vezes contando. Então, só para vocês entenderem como essa Constituição era caótica, de 88 a 92 a gente teve um momento de revisão constitucional. Isso não existe em nível constitucional. Eu crio uma Constituição e disse, daqui a quatro anos a gente revisa para ver se deu certo. Olha, maluquice. Em 88 a Constituição foi lá, promulgada, daqui a quatro anos nós vamos analisar duas coisas. a gente pode mudar toda a Constituição, toda a Constituição, toda ela, mesmo as causas dos Petres, mesmo as causas dos Petres e a gente pode também mudar o regime de governo. Tanto é que lembra, alguns vão lembrar aqui, né? Eu tinha 12 anos nessa época. No ano que eu nasci, eu tinha 12 anos. Que podia ser monarquia, constitucional, podia ser presidencialismo parlamentar e podia ser monarquia parlamentar, presidencialismo parlamentar, parlamentarismo e presidencialismo. As três votos que poderia ter um dos três. E aí você teve uma ampla campanha pelo presidencialismo, que é o que todo mundo conhecia. Apesar da nossa Constituição ter sido escrita, toda a nossa Constituição foi escrita para ser parlamentarista. Toda ela, toda ela. Do cabo ao rabo, ela foi escrita para ser parlamentarista. A medida provisória, ela é uma medida típica de parlamentarismo. Típica de parlamentarismo. Ela foi inspirada na Constituição italiana e ela tem a característica que lá é parlamentarismo. Se uma medida provisória vai e o parlamento rejeita, o gabinete cai. O gabinete cai porque ele perde sustentação política. Essa é a característica da medida provisória. Aqui era vir uma lei. Ela deu um poder absurdo ao presidente. Absurdo. Sabe quem é que não tinha a Constituição de 1824, o rei, que foi o imperador, que sempre foi contrário à escravidão, sempre foi muito fortemente contrário a isso, fez vários discursos contra isso, ele não podia nem apresentar lei, nem apresentar lei, nem apresentar PEC, nem apresentar, muito menos, ter o decreto-lei, que é a lei valendo imediatamente, ou ter a medida provisória. Ou seja, o imperador teve muito menos poder do que qualquer outra pessoa pós a república. Olha a loucura, né? Aí mentem para ti, mas o poder moderador era poder demais. Não, não era. Não era poder demais. Era o poder, era o não poder. Ou seja, porque nós só tivemos poder moderador durante esse período monarquia constitucional, porque era executivo, judiciário, legislativo e moderador, que era a palavra final, que hoje é do Supremo, teoricamente, não deveria ser, mas é do Supremo e pode mudar, certo? Ela era do imperador, mas o imperador não tinha poder para apresentar lei, não tinha poder para o nome da lei, só poderia vetar ou promulgar lei, era a única coisa que ele poderia fazer. Então você tinha essa característica. Já de 88, ela cria uma série de intercorrentes para isso, causado por um cara chamado Mário Covas, que é outra anedota que está no livro. Mário Covas estava deitado no hospital, ficou doente no meio da constituinte, aí os dois caras que eram o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso, e o presidente do Congresso Constituinte, da Assembleia Constituinte, e o FHC, que era o líder, não, o Mário Covas era o líder, mas o FHC era o líder do PSDB na época, que tinha recém-criado, que era já um partido que nasceu com muita força. E chegaram no hospital com o Mário Covas, no hospital com o Mário Covas, Covas, e aí? Presidencialismo ou parlamentarismo? Aí o Covas bateu, presidencialismo. Tu já imaginou que foi decidido pelo Mário Covas, deitado numa cama, qual seria o regime político desse país? Assim como foi decidido no churrasco, qual seria o valor que seria tungado das nossas contas no plano Collor? Foi decidido no churrasco, tô bebendo, vai ser três mil, mais ou menos a dinheiro de hoje, tá? Vai ser três mil, vai ser cinco mil, sete mil, sete mil, dez mil ou quinze mil reais que nós vamos tungar. Era mais ou menos esse o papo da Zena Carlos de Melo lá com a equipe dela. Não, não, aí crivar, aí bateram na mesa, não, vamos no equilíbrio, vamos ficar no dez mil. Foi no churrasco. Foi no churrasco, assim como foi na mesa, deitado na cama, o cara lascou a República numa brincadeira dessa, porque o nosso regime era pra ser um parlamentarismo, que é muito mais estável, muito mais estável do que o regime presencialista. porque eu consigo mudar o governo sem eu ter, principalmente quando a gente pede sustentação nos dois impeachments que a gente teve, sem ter um grande caos, que é um caos, pessoal, é uma crise constitucional absurda o impeachment, tá? Pra quem lembra do colo, o país para. Pra quem lembra da Dilma, que é muito mais recente, o país parou, porque ele espera o que vai ser, então isso é péssimo pra realidade brasileira. Quando você tem um parlamento, isso é feito de uma forma muito mais tranquila, segura, previsível e clara, porque é da natureza que o regime faz isso. Perfeito. Bom, Rodrigo, nós estamos aqui em cima do horário, a gente podia ficar conversando bem mais tempo, foi uma aula, em 30 minutos aí, uma aula. Pra quem quer conhecer mais, também compra o livro do Rodrigo, né? Então, obrigado, pessoal, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Parabéns pelo livro. Obrigado pelo presente, vou ler com carinho agora. Com certeza. E pessoal, acompanha o resto da programação do Espaço Talks, que tá bem legal, logo na sequência já vamos ter mais uma. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.